Oi gente, iniciando mais um vídeo por aqui, hoje ainda é terça-feira, acabei de falar com vocês que eu estou indo ali, né, resolver o assunto que eu preciso resolver, procurar o... procurar não, pedir um novo papel, né, com a descrição de todos os documentos que eu preciso levar amanhã pra resolver lá o tal do B.O., né, hoje eu estou indo, aqui ó, shortinho de caminhada, regata, regata é vida pra mim, né, e de tênis, tá, querido, né, eu queria, né, mas, vocês, o Zé, todo mundo falando, veste tênis de pé, eu vou vestir de tênis, né, sem estar muito animada pra tênis, mas vamos lá, vou deixar os meninos já ali, no ônibus, dali, já vou, eu acho que eu vou pedir, eu não sei, vou ver, né, porque hoje eu estou o dia todo com dores, né, mas eu estou melhor, vamos ver se eu me animo pra ir andando, pelo menos numa parte do caminho, não sei, vamos ver, vou mostrando pra vocês. Vamos lá, com o tênisinho da Shopee, tá confortável. Eu tive que deixar os meninos lá e voltar aqui pra casa pra guardar um negócio que o Fernando estava levando no moço e não tinha percebido, né, então voltei aqui, mas agora eu estou indo. Eu saí de casa agora, era uma hora da tarde, em ponto, eu acho que eu vou andando. Quando eu fico assim, né, com dores no corpo, geralmente é só ficar parada, se eu ficar parada, sofro muito, dói muito. Mas caminhando, eu não tenho dores, me movimentando eu não tenho dores, então, eu vou ir andando, vamos ver até onde eu me animo. Vários inscritos aqui do canal já comentaram, né, sobre a questão dos calangos, né, dos lagartos. Como é que eu tenho coragem. Nos primeiros dias eu realmente me assustava muito, mas hoje, gente, só vou falar que eu pego, né, mas eu não tô nem aí mais pra ele, sabe, tipo assim, já acostumei. Acho que se eu tivesse pego medo mesmo dos lagartos, dos calangos, né, podia voltar pra São Paulo, porque tem tanto, tá vendo? Essas áreas, assim, que eu ando, eu nem ando muito, né, muito perto dos matos, porque eles escutam bagulho de pegadas, eles começam a, tipo, a correr, né, e aí você leva um susto. Um susto de vez em quando eu levo, né, eu dou uma parada assim, mas como eu já sei que são eles, então já acostumei. Uma hora e dezesseis minutos, cheguei aqui na rodovia MG750, então, dezesseis minutos eu chego aqui. De vez em quando alguém aí no canal me pergunta, ó, anota esse número, tá alugando esse endereço aqui, ó. De vez em quando vocês me perguntam, né, se tem casa pra alugar e tal, ó, parece interessante essa. Telefone aí pra quem quiser. Estou um tanto que presa, né, durante um ano naquela casa. Eu gosto da casa, gosto do bairro, mas às vezes não dá vontade de ficar, né, conhecendo outros lugares. Mas pra mim, no momento, eu não posso. Eu tenho um ano de contrato lá. Mas o bairro aqui é interessante, é bonito. A casa ali tá meio abandonadinha, né, mas parece interessante, tipo, por fora também. Então, pra quem quer saber de aluguéis, ó, anota esse número, liga aí, ddd37. Estou passando na minha ferroviária, acho que é a minha ferroviária que fala. Bom, graças a Deus, gente, já peguei aqui o papel. Nem precisava de meus documentos, não. Foi rapidinho, ela só me deu o papel. E eu dei uma olhada rápido, assim. São documentos simples, assim. Não é nada, tipo, muito que eu precisava entrar em desespero, não. Mas é bom eu estar com o papel pra conferir, né. Agora eu vou lá me animar pra ir lá fazer pressão de novo pro rapaz lá da geladeira pra ver se arrumou a outra, né. Já passei lá na loja e conversei, né. Falei pro rapaz ver se resolve a questão da geladeira. Agora são três horas da tarde. Eu vou passar aqui de novo na linha do trem aqui, linha ferroviária. Tô indo pra casa, mas talvez eu vou ter que voltar. Porque eu tenho que tirar alguma xerox de documentos. E eu não sei. Eu vou ver se eu acho algum lugar de tirar xerox perto de casa. Se eu não achar, eu vou ter que voltar aqui. Porque eu esqueci, né. Eu devia ter trazido os documentos. Que eu sabia que eu tinha que tirar xerox, né. Agora já era. Mas eu vou ver. Chegando em casa, acho daqui uns 20 minutos, 25 minutos. Eu chego em casa, já olho todos os documentos e vejo se eu encontro algum lugar lá perto de casa pra tirar essa xerox. Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês. Me pesei. Recuperei quase dois quilos. Então tá bom. Já tô... Né, tô me esforçando mais pra comer aí. Então recuperei quase dois quilos. Tinha perdido quatro, né, pra falar pra vocês. Então em alguns dias aí consegui recuperar o peso já. Um pouco já. Gente, tá cansando o meu pé, viu. De tênis. Por isso que eu falo que eu prefiro andar de chinelo que é mais confortável. Porque fica quente o pé e aí começa a ficar cansativo a caminhada. Eu tô achando que tá doendo o meu pé é por conta do tênis. Não é por conta da caminhada, não. Olha o tamanho desse lugar. Então eu tô achando que esse tênis é que tá um pouco apertadinho pro meu pé, né. É o da Shopee. Então acho que ele tá um pouco apertado no meu pé por isso que tá doendo. Como esse tênis tá incomodando um pouco meus dedos eu tô andando um pouco mais devagar. Agora são 3h23. Agora é mais uns 15 minutos pra chegar em casa. Tô chegando na rodovia aqui. Na ponte da rodovia. Pelo sol eu imaginava que eu ia queimar um pouco. Olha aqui. Vocês conseguem enxergar? Tô mega queimada. O ruim que fica uma marca, né, não tão legal. Tem que estar esse tipo de sol quando a gente vai pros passeios que a gente vai pra Rio, pra algum lugar assim, né. Porque senão fica mais marca. Tudo mal feita. Cheguei em casa e ó deixa eu ver se vocês conseguem ver. Olha como eu fiquei marcada. Meu Deus. Olha isso, gente. E até a perna, ó. Olha como eu fiquei marcada. Meu Deus do céu. Eu ia chorar, porque agora fica, né, completamente. Nossa. Ai, eu vou procurar as coisas aqui e vou ver o que que eu faço porque andando assim eu não achei nenhum lugar nenhum lugar que... Nossa, tá terrível isso aqui. Nenhum lugar que tivesse, tipo, escrito, sabe? Que faz xerox. Então, talvez eu vou ter que ir lá no centro. Mas aí eu vou pagar o Uber porque machucou meu pé esse tênis. Tá doendo os dedos. Sabe as pontas dos dedos? Tá doendo. Eu vou agora ai, procurar os documentos que pedem, né? Pra eu ir lá ver o que que eu tenho que tirar de xerox. Eu acho que tô. São esses. Deixa eu olhar aqui. Ai, morrendo de calor. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá a minha perna. Olha aqui. Eu coloquei um outro short. Olha a marca que ficou. Gente, pelo amor de Deus. Fiquei mega morena aqui. Mega branca aqui. Ficou uma faixa nas minhas pernas. Meu Deus. Deixa eu procurar aqui todos os documentos que eu vou precisar pra ir amanhã. Estou com vários documentos aqui. Vários comprovantes pra imprimir. Tudo certo? Tudo certo. Deixa eu ir lá. Eu vou perguntar aqui pras vizinhas se elas sabem onde tem algum lugar pra xerox. Se ninguém souber me dizer vou pedir o Uber, né? Vou lá no centro rapidinho. De Uber é rapidinho. E volto já também. Que grande. Ai, que grande. Essa vai bonita, gente. Ai, que lindo. Guarda com o dedo balança, gente. Vai dobrar a flor que eu encontrei. O dedo balança. É de 8, né? É 45 minutos. Muito lindo. Não, mas aí tá dando 25 minutos, 65 minutos. Nossa. Que lindo. Guarda aqui pra lá. O subo que é o Uber. É muito lindo, gente. Que lindo. Que peça, óbvio. Oi, uma tarde dessas tarjetas. Olha que criança linda. Gente, desce um aqui. Sou apaixonada, hein? Passarinha. Quero um papagaio. É 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 um papagaio. Olha esses aqui. Que graça. Ai, meu Deus do céu. Como são lindos. Muito lindos. Cheguei aqui. Ai, tô com uns trocentos documentos aqui. Papéis, né? Vou tomar um isotônico, né? Vamos aqui. E meio comprimido. Porque tá doendo meu corpo de novo, né? Que nem o Zé tava falando. O corpo tava quente, aí eu não tava sentindo, né? Agora esfriou. Comecei a sentir dores já. Mas é de cólica, tá? Então, toda dolorida eu vou tomar... Ó, de perto tomar remédio, mas... Também ficar ruim também não é bom, né? Tomar aqui. Então... Tá aqui agora. É... Deixa eu ver, acho que tá tudo por aí. Acho que é só isso mesmo. Gente, olha. Eu imprimi... Mais de 60 folhas. Se não me engano, foi isso. Porque foram folhas... Né? Que comprova... Custos meus, né? Custos dos meninos, então... Só por isso, quem ainda não sabe exatamente do que eu estou falando... Já vai entender, né? Então... Tomara que isso daí seja... O essencial. Imprimi tudo que eu pude. Todos os comprovantes que eu tinha. Né? Assim, na verdade... Os comprovantes dos dois últimos meses. Né? Se eu fosse imprimir de mais tempo... Nossa! É coisa, viu? Mas dos dois últimos meses... Eu acho que vai ser o suficiente. Então tá aqui muita coisa que eu imprimi. E aí amanhã eu vou levar. Tem que estar lá 8 horas da manhã. Tem já xeratos também... Os documentos dos meninos, dos meus. Né? Tudo que eu pude... Tá aqui. Eu acho que vai servir. Que vai ser útil. Tomara que ninguém fale que... Nossa! Não era isso não. Né? Aí agora eu vou... Respirar uns segundinhos. Que agora é 5h20, né? E lá pra 5h30, 5h40... Os meninos chegam, né? De ônibus. Então 5h30 eu vou sair daqui. Vou esperar eles lá. E é isso, gente. Finalizando por aqui. Finalizando nada. Quem dera. Vou buscar os meninos daqui a pouco. E aí mais tarde eu vou cuidar da roupa. Eu coloquei a lâmpada. Nem vou ser pra vocês, né? Coloquei a lâmpada aqui. Eu escalei aqui. Ontem eu escalei aqui. Pedindo a Deus pra esse negócio não quebrar. E conseguir alcançá-la pra colocar a lâmpada. E lá do lado da... Na parte do tanquinho também, né? Subi no tanque. Pedindo a Deus pro tanque não quebrar comigo em cima. Então eu fiz isso. Coloquei a lâmpada lá no tanque. E aqui também. Agora tem mais dois lugares que estão sem lâmpadas. Que é aqui onde tem os cobres, né? Os negócios. E aqui no meu corredor. Mas isso aí não é urgente, não. Era mais aqui, né? Pra aclarar mais o quintal. E lá no fundo pra eu poder lavar roupa à noite, né? Igual hoje eu vou terminar de lavar minhas roupas à noite. Porque eu comecei cedo. E não terminei ainda. Né? Mas eu vou finalizar o vídeo por aqui. Porque eu acho que eu já mostrei bastante coisa pra vocês. Essa correria, né? Agora é finalizar o que tiver pra finalizar em casa. E me programar. Pra ir amanhã resolver. Esse assunto. Né? Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de avaliar o vídeo pra mim que é importante se inscrever no canal. Quem não for inscrito. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.